Oi, gente! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Pó de Mude! E hoje estamos com os convidados do Minuto Jovem, o Matheus e o Marcos. Chega pra cá, meninos! Sejam bem-vindos! Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Gente, eu sei que a agenda de vocês é muito lotada, né? Vocês gravam muito! Foi difícil marcar, hein? Foi! Hoje a gente sentiu... Acho que tem uns dois meses aí, tentando marcar. Hoje a gente sentiu na pele, o que é um convidado falando? Nossa, minha agenda tá cheia! Obrigado pelo convite da Isa, Luiz. Muito bom estar aqui, né, Marquinhos? Imagina! Obrigado aí pelo convite. A gente também é muito grato a vocês, que pra mim foi o primeiro podcast que eu fui, foi o de vocês, né? Legal, que legal! O Luiz, eu acho, também. É, que legal! Que legal! Legal demais! É muito massa isso de... A gente, como a gente começou muito do zero, a gente não teve influência de nada, tipo assim, ninguém... Ah, muitas pessoas ajudaram a gente, né? Mas a gente começou bem lá no interior da nossa cidade, muitas pessoas foram no nosso programa... A gente tem um exemplo, não vou citar o nome do convidado, mas a gente teve um convidado que a gente tinha 300 inscritos, 300 inscritos, 300 mil... Já tem mais que a gente, né? 300 inscritos na época. Ele foi no nosso podcast, o Marquinhos nem fazia parte ainda, e ele foi falar da história dele, o pessoal gostou, se comoveu, ele ganhou uma bolsa na faculdade, sabe? Então, tipo assim, é muito legal. Oh my God! Tem várias histórias, assim, de... É uma faculdade, assim, de graça. É legal saber que as pessoas fizeram parte da nossa história desde o início, vocês também, e hoje a gente tá crescendo, graças a Deus, né Marquinhos? E não só a gente tem um retorno, assim, falando a gente de hostess, né? Não tem um retorno, e o convidado tem um retorno com isso. É, isso. É, teve o diarista masculino, que foi no nosso podcast recentemente, e ele ganhou, tipo, 20k de um vídeo que viralizou muito. E eu fiquei, assim, muito feliz, muito feliz. Eu sei qual vídeo que é, da dica lá do... É, você que começou, então, com o Minuto Jovem, o projeto era seu, antes do Marcos? Sim, meu e da Sara, na verdade. A Sara, minha digníssima, cadê a minha câmera? Um beijo pra você. É, eu e ela... Esse é o seguinte, eu tinha um outro canal no YouTube, que cresceu muito lá na minha cidade. É, assim, muito pra minha cidade. A gente chegou a 60 mil, 50 e poucos mil inscritos, e eu perdi o canal, ele foi hackeado. Nossa, que triste. Fiquei muito desanimado, muito triste, conheci a Sara depois. E ela também tinha criado alguns conteúdos no YouTube, feito algumas coisas e parou. E aí, entrou a pandemia, 2020 foi a pandemia, não foi? Sim. A gente pensou, gente, a gente precisa voltar a criar alguma coisa, só que eu tava muito mal psicologicamente, eu tava péssimo, passando por um momento, assim, horrível na minha vida, terrível, terrível. E aí, ela falou, eu trabalhava no museu, ela, a Mel, um abraço pra Mel, o Henrique trabalhava com a gente também, a gente produzia conteúdo pra empresas, propaganda e tal. E aí, ela falou assim, nossa, eu queria criar um canal, eu falei assim, vamos criar um podcast, aí eu juntei o útil e o agradável. Ela teve a ideia de criar alguma coisa, eu falei, vamos fazer um podcast. Aí, a gente se inspirou no Vênus Podcast, que é um dos podcasts do Flow, né? Porque eram duas meninas, eu não apresentava o Minuto Jovem, era ela e a Mel. Vamos fazer o tipo Vênus, e não tinha podcast lá, nenhum. Aí, a gente criou o podcast, gente, foi um perrengue atrás do outro. Mas eu não tô muito aqui, a gente tá muito aqui pra falar de perrengue hoje, né? É, hoje é incrível. Mas a gente criou o Minuto Jovem, eu, ela, eram muita gente, eram umas oito pessoas que precisam do Minuto Jovem, a gente pegava a câmera emprestada, colocava em cima de livro as câmeras, né? E aí, começou a dar certo, a gente enxugou a equipe, a Sara virou produtora, e ficamos só eu e ela, fazendo o Minuto Jovem. E eu comecei a apresentar. Depois de um tempo, o Marquinho, eu comecei a trabalhar com o Marquinho em outro canal, que é a Leg Trânsito, um canal que ajudou muita gente. Inclusive, se quer tirar carteira, entra na Leg Trânsito. O maior canal de trânsito do mundo, se não, 3 milhões de inscritos, se eles... Ah, Leg Trânsito e Trânsito. Trânsito. Eu tô tirando a carteira agora. Ah, é? Entra lá, pô. Eles são o maior canal de trânsito do mundo, são deles, são da nossa cidade também, Ronaldo. Nossa, legal. Qual a cidade de vocês? Mãe Uaçu, Minas Gerais. Fala aí, Mãe Uaçu. Mãe Uaçu. Parabéns. E aí... Os dois de lá? Os dois de lá. Comecei a trabalhar com o Marquinho. E aí, conta aí, Marquinho, como é que você entrou no Minuto Jovem? Foi o seguinte, a gente começou a trabalhar junto, a gente já se conhecia, eu já acompanhava o Minuto Jovem. E o Matheus chegou pra mim e falou assim, ah, eu vou levar um... Ele ia levar um rapaz, um convidado, que falava de futebol. Sim. Aí ele falou, mas eu não sei nem o que eu vou falar. Eu não sei de futebol. Não gosta de futebol? Odeio quem gosta de futebol, tô brincando. Eu odeio quem gosta de futebol. Eu falei, caraca, mano, se você quiser ajuda nesse episódio e tudo mais. Aí ele falou, não, quero sim. Quero sim. Porque diz ele que não manjava nada de futebol. Então você que é o jogador do time aqui. Diríamos que eu sou o cara do esporte aqui. Aí fiz esse episódio, aí tudo bem. Aí o Matheus gravou mais um episódio, que foi com uma cantora. Não, foi com uma cantora. A Débora foi primeiro. Você foi com a Fabi. Isso, aí depois eu voltei. Ele gravou um episódio sozinho com essa cantora. E depois eu voltei com a Fabi. Aí foi ficando, quando vi, já tava, fiquei como apresentador mesmo da parada ali. E foi bem legal. Tipo, eu entrei do nada mesmo. Chegou, mostrou trabalho e já pegou o cargo. Foi isso. É, gente. Opa, desculpa. Pode falar, vai lá. Vocês têm quanto tempo de podcast? O programa existe há três anos. E dois anos. Ele vai fazer três anos, dia 13 de março. Eu não sei quando que vai sair o episódio aqui, mas dia 13 de março faz três anos. E o Marquinhos tá há dois. Dois anos. Há dois anos. Olha, já tem bastante tempo. Tem bastante tempo. E o legal é que assim, o Marquinhos, ele falou do esporte, ele manda muito de esporte. Todo tipo de esporte. Então assim, ele não é o cara que gosta de futebol. Não, ele manda de tudo de esporte. Se você vai falar de UFC, ele vai falar de UFC. E aí, quando ele foi a primeira vez, a gente percebeu que o Marquinhos... Quantos anos você tinha? Putz, eu tinha 17. 17 anos. Porque o Marquinhos, ele trazia um público que eu não atinge. Eu não falo pra esse público. Eu falo de uma forma diferente. É um público um pouco mais velho, de coisas mais sérias, assim. Não só de coisas sérias. Mas eu não gosto muito de falar de coisa... Como é que eu posso falar isso? Sei lá, eu não falo pra um público mais jovem, resumidamente. E a gente pensou, cara, talvez seja inteligente a gente agregar o Marquinhos pra gente alcançar mais público. Porque aí a gente pode conversar com uma pessoa mais nova, alcançar um público mais novo, não falando de coisas superficiais. A gente consegue alcançar isso. E deu certo, né, Marquinhos? Foi, foi. O que mais deu certo, assim, na nossa cidade pra gente crescer foi o público da escola, né? Nossa, essa estratégia é incrível. A gente começou a trazer... Tipo, a gente trouxe um professor, a gente tava pra bater mil inscritos, não era? A gente tava com 900 inscritos. Aí trouxemos o cara, assim... Até foi meio muito louco esse episódio. Porque o Matheus achou que era um professor dele, e quando chegou o cara, ele não conhecia o cara. É que eu vou colocar o professor errado, né? É, porque assim, o nome do professor era Flávio. De história. Aí eu falei assim, nossa, eu conheço um professor Flávio de história que desenha no quadro. É esse? É esse. Quando chegou lá, era outro. É isso, entendeu? Aí quando postou o episódio dele, eu lembro que, tipo assim, bateu o recorde de gente na estreia. É porque a gente nunca tinha feito estreia, hein? Ah, não, já tinha feito estreia. Só fazia estreia. Eu acho que deu 80 pessoas ao vivo na estreia, né? E é muito, um canal de 900 inscritos. É muita coisa. Aí quando a gente foi ver o episódio com mil, e todo mundo pedindo outros professores lá, a gente falou, ó, vamos trazer. E tipo, a galera da escola apoiou a gente por um bom tempo. É, a gente trouxe uns 15 professores. A gente entendeu que o professor, pelo menos de cidade do interior, os alunos vão assistir o professor. Ele tem uma influência. Cara, a gente, sério, a gente ganhou uns... A gente, 1.900, não, 1.000 inscritos, a gente deve ter ganhado uns 1.000 inscritos só levando o professor. E é um negócio incrível. A gente levou um professor que se chama Tarsis. Ele é professor de física. E a gente, vocês assistiram o Interestelar? Um filme? Não, sim. Foi muito legal. Então... Você já assistiu? A gente fez um filme sobre, um episódio, vestido de lacado de papel, nada a ver. Nós três vestidos de lacado de papel, falando sobre Interestelar. E esse episódio, os cortes bombaram muito. Deu, tipo, 600 mil visualizações no TikTok. Então a gente conseguiu furar a bolha. Sempre que ele vê, ele fala. Ó, deu 600 mil. E o cara não posta nada no Facebook. Ele não é influencer. Ele é um professor. E professores que nem tem seguidor. Stop. Tarsis, o meu deu um milhão. Bom, já deixei meu recado. O legal é que a gente levou muita gente, por muito tempo, muitas pessoas que nem tinham perfil no Instagram. Esse professor que o episódio tem mil visualizações, ele não tem Instagram. Ele não tem Instagram. Isso é incrível. O lance é que as pessoas, hoje em dia, querem histórias reais, de pessoas reais. Não só de... Famosos. Famosos. De lifestyle. Ai, me dá uma canseira quando... Acontece isso muito. Porque a gente... Quando a gente veio pra São Paulo, a gente vai falar disso. Nossa, se eu convidar, tem quantos seguidores? Não interessa quantos seguidores ele tem. Não interessa a história. A essência, o que ele conta. Cara, a gente tem histórias de convidados que tem um milhão de seguidores. E não deu nada. E o convidado que tem 30. E é um dos maiores episódios nossos, que é o caso do Ricardo Salada, né? A gente já aconteceu isso com a gente também. A gente trouxe um que tinha quase 20 milhões, né? Olha só. Sim. E... Aí não dá tanto resultado, assim, tipo, como as pessoas imaginam. Não que a gente espere... A pessoa dê resultado. Porque a gente não traz a pessoa nesse sentido. Pelo resultado. A gente quer ouvir a história da pessoa. Mas as pessoas sempre pensam. Nossa, tem 20 milhões, tem 10 milhões, tem 1 milhão, vai bombar. Já vou ficar, tipo, famoso. Vai monetizar o YouTube e vai ganhar um monte de seguidor. Não. Porque são histórias. É tipo, ou ensinar. Quando eu vi o exemplo do diarista masculino. Cara, eu vi um vídeo dele. Eu disse, cara, eu tenho que levar esse cara no podcast. Eu fiquei tão agoniada que eu mandei. Na época, o perfil do podcast tava com 3 mil. Acho alguma coisa que eu mandei mensagem pra ele. Eu pensei que tava mandando o meu. Porque geralmente eu mando o meu. Porque as pessoas respondem um pouco mais rápido. Aí eu mandei. E eu mandei do podcast. Pô, ele nem vai responder. Eu tenho que levar esse cara lá. Ele vai ensinar muita coisa. E foi. Todos os cortes dele ensinam. Todas as pessoas estão comentando. Porque agrega na vida. E hoje as pessoas não procuram, às vezes, a internet só pra divertir. Mas pra agregar, né? Tipo, trazer algum conhecimento. Os do sexólogo também. Que sempre os vídeos deles são interessantes. Porque eles contam, ensinam. É, ensinamentos. E aí o pessoal compartilha muito. E acaba viralizando. Pois é, cara. É uma loucura. E o que que é interessante? Como a gente vem de um contexto de... Cara, a gente não tem ninguém famoso. Vamos falar nomes de pessoas famosas da nossa cidade que a gente levou. O Ronaldo, que é o maior. Que ele tem 3 milhões de inscritos no YouTube. Foi assim. De longe o cara que fez o Minuto Jovem funcionar por muito tempo. Porque ele emprestava equipamento pra gente fazer. Comprava equipamento e emprestava pra gente fazer o Minuto Jovem. Então, tipo assim. Ele e a Fabi, por pelo menos um ano... 2022 foi por causa deles. A gente fez o Minuto Jovem. Ajudou o Brasil. É, não. 100%. E a troco de nada. Pra ajudar mesmo. Ronaldo, a Sara do Cabelo Azul. Que ela tem no TikTok 3 milhões, se eu não me engano. O Instagram ela é bem grande. A Tássia foi eu 3 vezes. Quem mais? Ó, a Sara, a Tássia. O Ronaldo, a Fabi. A Fabi também. Enfim. Então, tipo assim. 5 pessoas com bastante seguidor. O resto, gente. Pessoas normais. E a gente fez na nossa cidade 133 episódios. Não foi 10. Quantos seguidores, olha. Quantos habitantes tem na cidade de vocês? 90 mil. 90 mil habitantes. É bastante pessoas. Sem poucas pessoas. Conseguimos tirar 130 episódios. Mas 130 episódios é assim. Porque aqui em São Paulo, às vezes, a gente não consegue tirar 130 assim, rápido. 130 episódios. Mas é uma coisa que a gente colocou desde o início, gente. Não adianta nada a gente agora. A gente não é nada. A gente não é ninguém. Coloca isso na sua cabeça. A gente não é ninguém. Como que eu vou chegar numa cidade grande? Ah, eu quero conversar com o Inderson Nunes. Não vou. Eu não sou ninguém, velho. Vamos conversar com a nossa cidade primeiro? Vamos aprender a fazer? Vamos conversar com um cara que não tem nenhum seguidor? Porque a gente aprende a conversar, a falar. E aí, a gente fez o dever de casa. Vamos falar com todo mundo. A gente falou com o prefeito da nossa cidade. A gente ganhou... Eu gosto muito de falar isso. A gente ganhou um reconhecimento de honra ao mérito da Câmara da nossa cidade. Porque a gente fez debate político. A gente levou os políticos da nossa cidade. Cobrou a galera. Isso é legal. Eu vencei em fazer debate político. Legal demais. Esse ano. Dá uma treta. Você tem que levar. Tem que fazer. E pior de que a treta vai nos bastidores. Nem no ao vivo. Eu quero levar da cidade onde eu moro, né? Aqui em São Paulo. Que é Caieiras. Eu moro entre Caieiras e Franco. Não precisa dizer assim. Eu moro em duas cidades. Eu quero levar o pessoal de lá. Então, e assim, aí a gente fez... Quando a gente chegou no limite, a gente tinha feito 120 episódios. Foi no final de 2022. E era ao vivo. E era dois por semana ao vivaço. E assim, vamos fazer. E lá na nossa cidade, a gente se tornou um canal de comunicação relevante pra lá. Porque a gente... Por a gente ser jovem, a galera já olhava e falava... Nossa, esses meninos vão falar uns negócios nada a ver. Então, é... Só que assim... Querendo ou não, pô... O prefeito da minha cidade, a prefeita da nossa cidade, foi lá. Leva o podcast pra um outro nível. Sim, sim. Porque a pessoa, ao invés de estar governando a cidade, ela parou um tempo. Eu vou dar ouvido pra esses meninos. E foi lá e ficou duas horas. Isso mostra que a gente não tá fazendo qualquer coisa, né? Isso que a gente sempre prezou. Pela relevância do canal. E não só pela audiência, né? E... E aí a gente decidiu no final de 2022. Gente, em 2023, vamos fazer o quê? E aí a gente pensou, vamos ir pro Rio, pra São Paulo, ir pra BH, ir pra Vitória, né? Como foi que surgiu essa ideia de vir pra São Paulo? Você sentiu que sua cidade saturou um pouco? Já não tinha tanta gente pra entrevistar? Ou você queria expandir? O que foi que trouxe vocês pra São Paulo? Não, como é que foi, Marquinhos? Olha, é igual ele falou. Chegou o final do ano, a gente viu que a gente já tinha, tipo, falado com quase todo mundo da cidade. Todo mundo relevante. Isso, é. Vários episódios. Aí a gente falou, olha, que tal a gente, a gente em consenso, falou assim, vamos definir quatro cidades pra gente ir. E foi. Estados, né? Estados, é. São Paulo, Espírito Santo, que era em Vitória, BH e Rio. A princípio a gente ia primeiro pra Vitória, não era? São Paulo mesmo, né? A gente, porque a gente tinha contato já em São Paulo. Aí a gente queria fazer esses episódios pra ampliar o Minuto Jovem, que nunca foi a ideia ele só ser um episódio lá na nossa cidade. Sempre foi, vamos aprender a fazer aqui, vamos conquistar aqui, porque é mais fácil sair com um repertório. Nossa, os meninos não começaram agora. São pequenos, mas eles não começaram agora, sabe? Vai olhar lá, vai ver que tem mais de cem episódios e faz... Exatamente. E aí a gente conseguiu... Foi Deus, muito Deus em tudo que a gente fez no canal. Porque a Luísa Cáspary, que ela é dubladora da Elle, de The Last of Us. Eu tava numa live dela no Instagram, eu era fã dela. E aí, do nada, eu pedi pra ela entrar na live, sabe? Sim. Ela foi, aceitou, falei assim, não vai. E o Matheus é do bagunçado. Aí eu comecei a trocar uma ideia com ela, só... E quando você entra numa live, alguma coisa, o direct te abre, né? Sim. Não precisa solicitar e nada. Sim. Chamei ela, oi, pô, seria legal conversar com você no Minuto Jovem e tal. Isso foi em dezembro de 2022. Seria muito legal e tal. E ela falou assim, olha, vamos fazer. Só que é o seguinte, eu tô grávido, né? Eu tô pra ganhar meu filho. E eu vou fazer as coisas até o dia tal de março. Falei assim, vamos fazer então. Só que eu não conheço ninguém em São Paulo. Não conheço nada em São Paulo, não tem estúdio. São Paulo, não tem dinheiro aí pra São Paulo. Me indica um estúdio. Me indica um estúdio. Aí, posso falar o nome do estúdio aqui? Pode. Me indica um estúdio. Aí ele me passou o número do Felipe Calil, que é um dos proprietários da Clepme, que é onde a gente grava hoje. Ah, vocês gravam desde o início lá. Desde o início lá. Aí, o que que acontece? Mandei mensagem pra ele. Foram super legais com a gente. E a gente marcou uma data em março. Três datas em março. Dia 1, dia 2 e dia 3 de março. E eu não tinha nenhum convidado. E não tinha nem o dinheiro pra fazer o estúdio. E eu, ih, gente. E eu marquei com a Luísa. Luísa, tá marcado. Dia 2 de março, 3 da tarde. Luísa, muito noite boa, hein? A Luísa. Luísa, né? E aí, eu marquei com ela. E eu tinha uma data limite pra conseguir patrocínio e pagar o estúdio, né? Metade do estúdio. Gente, a gente só tem um convidado. Como que a gente vende só um convidado? É difícil. Ainda mais na necessidade do nosso tamanho. E aí, foi um perrengue. Falei, gente. E eu sou muito assim. Se for pra acontecer, tudo bem. Se não der, eu entendo que foi a vontade de Deus e... Nem força. Assim, sempre. Pra tudo. Não dá uma forçadinha? Cara, eu tento. Mas se eu ver que vai ir demais, eu peço pra Deus. Cara, se eu for passar um limite que vai me prejudicar, não deixa. Me mostra, assim. E aí, eu sempre tenho esse discernimento. Porque eu já fiz muita carregada na minha vida. Aí, eu aprendi. É, eu não aprendi, não. Sou persistente. Insistente. É, tipo assim. A persistência, ela tem que ir até um ponto que não vai te prejudicar, né? Porque, às vezes, você conquista uma coisa e a consequência daquilo te destrói. Então, eu aprendi isso. Quando... E era dia 15 de fevereiro. Eu tinha essa data limite pra conseguir fazer esse... Resolver a coisa com o estúdio e tudo mais. E no dia 14, a gente não tinha ninguém. Só tinha a Luísa. Aí bate o desespero. Se eu não me engano, dia 14 foi na terça-feira e a gente tinha episódio. E a gente tinha convidado os... Tentado falar com o Sérgio Sacani. Sérgio Sacani é um dos caras mais incríveis do Brasil. Um dos caras que mais ajudou a gente. Inclusive, Sérgio, eu te amo, cara. Faça um corte do Sérgio, por favor. Sérgio, depois vem aqui pra gente também gravar. Sérgio é incrível, é incrível. O Sérgio, vocês devem ter visto ele em algum lugar. Ele fala sobre astronomia. Ele é famoso como o Gordão Foguete. Você usa um óculos linha. Ah, sei que é. Ele mesmo. Sei, sei, sei. E aí, só que é o seguinte. A gente tinha 3 mil inscritos. Como que eu chego nesse cara? Não sei como que eu chego nesse cara. A gente fica pensando que a pessoa não vai se interessar, né? Exato. O negócio nem é... É chegar lá. Responder, né? Um contato. E eu consegui mandar uma mensagem. Eu consegui, sei lá. E era num dia antes. Um dia antes a gente tinha que dar a resposta no dia depois. Pro estúdio. A gente saiu, eu e a Sara moram em Reduto, que é uma cidade vizinha da minha, que tem 3 mil habitantes. A gente foi, eu levei a Sara, levei o Marquinhos em casa, levei a Sara lá e a gente parou na lanchonete. Era 10 horas da noite, eu recebi a mensagem. Opa, Matheus, vamos marcar dia... pode ser dia 3 de março, cara. Era o convidado que a gente precisava pra fechar os patrocínios. No outro dia eu consegui fechar tudo e conseguir segurar o estúdio. Então, assim, foi tudo muito louco, sabe? Foi bem... Eu entendo exatamente o que você passou, amigo. Nossa, foi... Entendo muito. Pegando esse gancho que você falou de patrocínio, como você apresenta pros patrocinadores o seu projeto? Hoje, a gente nunca teve Media Kit até vir pra cá, né, Marquinhos? Isso, isso. A gente nunca teve Media Kit. Nunca precisou, né? Porque todo mundo conhece todo mundo. Ô, quem que eu sou? Eu sou filha da Vanusa. Oi, mãe, Vanusa, obrigado. Ai, gente, eu sou filha do Zé Pancinho. É isso aí, cara. Era desse jeito, Frank. E aí, quando a gente veio pra cá, a gente fez um Media Kit. Nossa, tem vários, vários rolês. Eu vou chegar lá. Vou te dar a resposta certinha. Quando a gente veio pra São Paulo, pra mudar... Posso só contextualizar como que a gente veio pra cá? Sim. Só pra chegar nesse assunto, eu vou chegar. Eu vim sozinho pra gravar esses episódios em março. Porque a gente não tinha dinheiro pra vir duas pessoas. Os dois. Ah, assim acontece. É, aí veio eu e a Sara. Oi, eu tinha acabado também de sair de férias do serviço. Isso, isso aí. Eu e a Sara. A gente ficou uma semana aqui em São Paulo. Foi assim, muito louco. Porque quando eu tô gravando, eu sou assim, eu não sei como é que você é. Eu não conversei com você sobre isso. Quando eu tô gravando, eu não sinto pressão de nada. Pode ser com o presidente. Eu não vou sentir pressão. Depois eu vou ficar, meu Deus, eu não sinto presidente. Mas eu sou desse jeito. Eu consigo fazer. Óbvio que dá um nervosismozinho, mas ficar desesperado. Eu nunca fico antes de um podcast. A gente fez esses três episódios e a gente tinha 3 mil inscritos, gente. Uma coisa... Por isso que eu sou, assim, eternamente grato ao Sérgio. Muito grato a ele. Uma coisa é um cara aí no seu programa com 100 mil inscritos. Outra coisa é ele ir com 3. O programa não era nada, velho. Entendeu? Não era nada. Deu uma moral pra você. É isso. Total. Total moral. Em troca de nada, né? Em troca de nada. Ele não ia ganhar nada com isso. Enfim, ele foi lá. E o episódio dele bombou muito. Muito. Então, o episódio dele bombou muito. É o nosso episódio mais visto hoje. Tem uns 12 cortes dele com muita visualização. O pessoal tem corte dos outros que fizeram. Que deu muita visualização. Então, foi a primeira vez que a gente... Eu posso falar que... 20 mil inscritos no Minuto Jovem é por causa do Sérgio. Não. 20 mil inscritos no YouTube. Porque várias coisas foram crescendo. Muitos vídeos. Por causa dele, né? E aí, a gente veio pra São Paulo. A gente decidiu, gente. Esquece o plano. Ir pra BH. Ir pra Vitória. Tinha viralizado. A gente precisa... Como é que a gente mantém esse nível? A gente não imaginava que isso ia acontecer, né, Marqui? Porque o estúdio que vocês gravam... Não sei se já tinha a mesma qualidade. Mesma qualidade. É uma qualidade incrível. Então, não dá, assim, pra voltar. Eu entendo você. Quando a gente tá acostumado com a qualidade, a gente volta... Tipo, a gente, pô... Não é mais a mesma coisa. Não é nem só qualidade. A gente tá dando o passo pra trás. Não é nem só qualidade. É convidado mesmo. Gente, como que a gente mantém? Ia levar. Você imaginava que ia bombar desse jeito? Não. Fugiu. Fugiu da expectativa. Superou, né? Superou totalmente. E aí, a gente chegou. Gente, vamos ter que mudar pra São Paulo. E aí, a gente se organizou mais ou menos. Eu vim pra São Paulo. Eu vim sozinho primeiro. Com o dinheiro pra pagar o próximo mês de aluguel só. E olha lá. Caramba. É. Tipo assim, eu sou esse cara. Eu não penso demais pra fazer o negócio. Eu vou. Se der errado, eu volto. Não tem problema. Se pensar demais, não vai dar certo. Se pensar demais, não vai. E aí, eu sou assim. Aí, eu vim sozinho pra São Paulo. Foi um ano muito louco. Porque é um ano que ele tava muito bem no serviço dele. E eu tinha acabado de entrar na faculdade. Isso. Tipo assim. Isso. Isso. Você abandonou a faculdade? Abandonou a faculdade. Gente. Abandonou tudo lá. Tudo, tudo. Barcou no... Tem que saber se ia dar certo. Minuto jovem. É. Tem que saber. E aí, a gente veio pra São Paulo com 12 mil inscritos. Olha só. Em um mês, a gente bateu 10 mil inscritos. Tinha 3, bateu 10. Aí, quando a gente veio pra cá, a gente bateu... 20. Então. Aí, a gente tava com 12. Aí, foi crescendo. Por aí. A gente conseguiu o convidado. A gente nunca teve problema com o convidado. Nunca. Isso foi, né? Isso é uma coisa que eu não entendo. Senta. Na verdade, ajoelha e agradece a Deus, tá? Olha. A gente tem nove episódios. Acho que a gente já teve problema com cinco convidados. É difícil. Não comparecer, desmarcar em cima da hora. Isso aí já aconteceu. Não, isso acontece. A gente nunca teve problema de conseguir chegar nos convidados. Ah, isso aí a gente não tem também, não. A gente tem facilidade, mas é por conta que... Sim, vocês são grandes já. Já são... E aí... Uma rede de network maior. Cara, a gente mandava... Isso. E a gente nunca conseguiu crescer no Instagram. Então, a gente mandava no Instagram o Marquinha que faz a agenda do Minuto Jovem. Ele é responsável por isso. Nossa. Manda e o pessoal vê. É um arcazo. Gente, é um arcazo. Eu ia falar isso. É trabalhoso. Mas quando... É igual eu já conversei com algumas pessoas. Que eu tipo, mando direct pra 30 pessoas. Se uma me respondeu, meu trabalho já foi feito. Isso. Eu consegui um convidado. É isso. É isso. Então, a gente sempre conseguiu os convidados. E desde o início... Eu acho que vocês foram um dos primeiros convidados nossos aqui. Sério? É, em São Paulo. Você foi a primeira gravação minha. É, a primeira gravação dele aqui. Caramba, eu não sabia. Eu fazia sozinho, né? Porque eu tava aqui sozinho. Foram quatro episódios sem o Marquim. Oi. Seu foi o quinto, eu acho. É o quinto episódio. O meu foi sem o Marco. Foi porque o meu ônibus atrasou. É. Foi. Gente. Verdade. Eu não sabia que era tão recente. Eu pensei que era um podcast, tipo... Que tava... Aqui em São Paulo. E aí, começou a... Aí a gente teve... Aí eu vou chegar no Media Kit. Como a gente tinha nem batido 20 mil inscritos ainda. A gente tinha um negócio. Os vídeos que tinham bombados era só do Sérgio Sacani. No YouTube. Então, a gente ia lá em alta. Tinha 30 vídeos dele lá. Só ele. Só o Rostro. Um milhão de vio. 800, 1,900. E a gente pensou, gente. A gente precisa conseguir emplacar mais coisas. Pra quem vê, não pensar. Pô, vocês só são... Só tão crescendo por causa desse cara. É mentira? Não. Mas a gente falou... Vamos mostrar que a gente é bom também. E aí a gente tentou fazer, né? Mais alguns cortes. Isso só foi acontecer quando a gente... Falando de YouTube, tá? Quando a gente levou o Richard. A gente levou o Richard Rasmussen, o biólogo. A gente levou ele. E aí ele teve vários vídeos também que bombou. Bombaram muitos vídeos. E aí... Fazer aquele programa de TV com os... Do SBT, né? Tudo selvagem. Eu assistia ele. Aí ele bombou vários vídeos também no YouTube. Aí a gente conseguiu colocar mais um. Foi. Aí a gente fez com o Maurício de Barros. Opa, segundo episódio nosso mais visto. Aí a gente colocou três. É o Fernando Burrão, né? Esse cara é incrível. Três podcasts com vários cortes bombados. Isso já ajuda o Media Kit. Gente, porque se eu colocar um cara só... E eu fazia o quê? Tinha vídeo no TikTok com um milhão de views. Eu pegava um do YouTube. Aí eu pegava um do TikTok pra não ficar só o Serjão lá. E ainda assim, era três o Serjão e... E dois. Mas se eu fosse colocar tudo, tinha oitenta, né? E aí... Teve o Kant depois de uma semana, né? Depois de uma semana teve o Kant. Que bombou vários vídeos também. Aí a gente conseguiu colocar quatro pessoas. Gente, beleza. A gente é bom. A gente sabe fazer o negócio. Não de orgulho. Ah, a gente é foda. Não, não é isso. A gente sabe fazer o negócio. É isso. E aí a gente conseguiu fazer o Media Kit legal. Então o que a gente faz? Como que a gente apresenta? A gente apresenta quem foi no nosso podcast. Isso é muito importante. Algumas pessoas mais vistos, né? A gente coloca os cinco mais vistos. Quem foi no nosso podcast. Os episódios mais... Os cortes mais vistos no YouTube. Quais cortes mais vistos? Gente, pega aí e anota as dicas, tá? Os cortes mais vistos. O total de visualizações de todas as redes sociais. Faixa etária. Faixa etária é muito importante. Muito importante. E o nosso canal chama Minutos Jovem. Mas a nossa faixa etária maior é de 25 a 34 anos. Então, o nosso... A gente, tecnicamente, são jovens, né? Não somos um Minutos Jovem, mas somos jovens. E o nosso é de 35 a 60. Você acredita nisso? Acredito que o nosso foi por um tempo isso. O nosso público é bem mais velho. Aí, a gente fechou o ano com 30 mil inscritos. Muito bom. Começamos com três. A gente cresceu dez vezes mais. Gente, é muita coisa. Fechou o ano agora de 2023. E aí, a gente sempre brinca. Eu vi que vocês postaram. Desde que a gente abriu o Minuto Jovem, a gente fala Não, vamos bater cem mil inscritos esse ano. É uma brincadeira, né? E agora ele prometeu fazer tatuagem. Eu falei de pintar o cabelo de rosa. Ah, então, gente. Se inscreve lá, tá? Que eu quero ver. E aí, a gente fez um último episódio no ano. Fazendo a retrospectiva e tal. Eu vi que vocês falaram, assim, que... O que vocês demorou um ano pra conseguir. Vocês tinham conseguido em um dia. Lá no YouTube. Eu vi esse... Isso. Não, a gente demorou pra bater mil inscritos um ano pra bater mil inscritos. Aí você comemorou que tinha ganhado num dia. Foi bem recente isso. Foi. E eu acho que... Foi esse ano que a gente bateu. Ano passado, o nosso dia que a gente ganhou mais inscritos foram 700 inscritos. Eu ganhei agora esses dias em um short mil setecentos e pouco. É isso. É incrível. E aí, a gente brincou. Ah, vamos tentar bater 100 mil inscritos em junho? Tentar. Como é que tenta, né? Vocês já estão tentando. Tem que fazer. E aí eu comecei a pensar em casa, seu gente, pra gente bater 100 mil inscritos até o meio do ano, nem se a gente ganhar 10 mil inscritos num mês. E a gente nunca ganhou 10 mil inscritos num mês. Mas aí ganhou. Agora não. Olha. Olha que loucura. Olha que loucura. Aí, se a gente ganhasse 10 mil inscritos num mês, a gente ganharia bateria 100 mil inscritos em setembro, agosto, setembro. E a gente nunca tinha ganhado 10 mil inscritos num mês. A gente fez o primeiro episódio. A história do Lino é muito incrível. Porque o Lino... Essa história é muito boa. Vai lá, Marquinhos. O que que acontece? A gente tava... Eu vi o corte dele. A gente tava com a agenda lá no estúdio e toda vez que a gente marcava, acontecia alguma coisa. A primeira vez que a gente marcou com ele foi no final de outubro. Foi. Foi no final de outubro que eu marquei com ele. Só que o que aconteceu? Ele teve a conta dele hackeada. Aí ele desmarcou. Aí ele pediu pra desmarcar, que tava frustrado, tinha que resolver e tal. Tudo bem. Aí a gente marcou pra 10 dias depois. Aí no nosso estúdio aconteceu alguma coisa que a gente teve que desmarcar. Aí em dezembro de novo. A gente desmarcou duas vezes com ele em dezembro, depois a conta dele ser hackeada. Isso. Aí falamos, tá bom, vamos postar os episódios que a gente tem e vamos fazer com ele ano que vem. E nisso a gente foi pra Minas, passou as férias e tudo mais. Quando eu cheguei em São Paulo, de novo, o Matheus ainda tava em Minas, eu mandei uma mensagem pro produtor dele, o Loco. O Loco ajudou a gente demais nesse episódio. Aí eu mandei uma mensagem pra ele e fechou. Aí ele falou, não, dia tal, tal. Aconteceu esse dia, mas o que aconteceu? Em outubro, o Lino tava, como é que a gente pode falar, ele tava iniciando a carreira dele ainda. Isso, isso. Ele começou em agosto, agosto, setembro, tinha três meses de carreira. Isso, e tava crescendo, né? E tava crescendo. Em dezembro ele participou de uma batalha muito famosa, que foi a do Ragnarok. FMS antes. A FMS antes, verdade, teve a... O Chamuel. O Chamuel. O Chamuel. O Chamuel. Eu só queria saber de onde surgiu o Chamuel. É porque deve ser Samuel o nome dele, eles colocaram um X, né? Não sei de onde surgiu, mas enfim. Vai lá. Aí, beleza. Aí teve essa batalha que ele perdeu pro Chamuel, aí ele passou mal e eles foram criando uma rivalidade ali. A internet, colocando vários cortes e tudo mais. Aí nessa do Ragnarok, no final do ano, ele foi e ganhou do Chamuel. Tipo assim, ele ganhou com uma certa vantagem. Muito. Ele ganhou muito, tipo, batendo mesmo na rima. Ah, é uma batalha de rima. É, o Chamuel é aquele maquiagem... Eu sei, mas eu nunca entendi que a batalha era de rima. Batalha de rima, é. Vocês já sabem que o meu processador é lento, né? Vocês sabem. Aí, beleza. Aí teve outras coisas que aconteceram na carreira dele. E depois que a gente fez o episódio, bombou os cortes e tudo mais, a gente chegou num consenso que a gente falou, se esse episódio fosse em outubro, não ia dar esse resultado. Por quê? Não. Na terça-feira que ele foi, um dia antes, ele tinha feito uma batalha em parceria com o Chamuel. De dupla. E o corte que bombou dele é da batalha dele ganhando do Chamuel. Que foi muito depois de todas as vezes que a gente se marcou. Gente. Se a gente não tivesse... Se a gente tivesse marcado, a gente não ia ter esse corte. E aí, a gente emplacou vários cortes dele. E começamos a crescer, batemos... A gente nunca emplaca nada no dia, sempre demora uma semana pra pegar um vídeo, é impressionante. E a gente acostumou, ah, se não der nada na hora, sempre vai depois. A gente faz umas estratégias ali. E aí, começou a bombar muito, veio muita coisa no canal. Eu lembro que em janeiro teve um dia que a gente ganhou 5 mil inscritos em janeiro no YouTube. Isso é uma loucura, uma loucura. E a gente tá com, hoje, 61. Então, opa, se a gente continuar crescendo igual tá hoje, normal, que são 300 inscritos por dia, em junho a gente bate 100 mil. E no final do ano, lança a mentoria de como crescer seu podcast, tá? Como crescer seu podcast. Minuto Jovem. A gente já tá em busca, existe. Já tá planejando. Aí, ó. Vai vir, gente, a mentoria. Vocês já tem muito tempo que eu trabalho com o YouTube, muito tempo. Então, assim, eu conheço um pouquinho de coisa. Tem muita coisa no YouTube que cresceu nossa, que foi estratégia pura. Estratégia pura. Porque a gente nunca pagou um real de tráfego. É. Eu sou contra fazer tráfego no YouTube, né? A gente não faz. É em nenhum lugar, né? Ele vicia totalmente a plataforma. Uma dica pra você que tá começando no YouTube e quer fazer um podcast. Não faça tráfego pago. Quando você coloca dinheiro no YouTube, o YouTube entende que você tem dinheiro e ele não vai entregar seus vídeos. Aí você vai ter sempre que pagar. Fora que a retenção é 5 segundos, porque o anúncio é 5 segundos. Mas agora você arrumou um monstro. Oi, por quê? Eu vou ficar atrás de você procurando informação. Pode pedir. Você criou um monstro. E aí, muita coisa. Acabou de criar. Abertura. O Maurício de Barros é um exemplo. A gente fez uma estratégia lá, que vocês podem adquirir na minha mentoria, que eu vou lançar em Bré. Uma estratégia que o episódio dele, no ao vivo, não tinha ninguém. Não. E ficou durante meses. O episódio dele foi no mesmo dia do seu. Foi gravado. O último episódio gravado. O seu foi ao vivo. O dele foi o último gravado e a gente transmitiu como ao vivo depois. Porque não é sempre que a gente consegue fazer um episódio por dia, ao vivo e tal. Às vezes a gente tem que fazer quatro e faz um ao vivo, ao vivo mesmo. Demorou dois meses pra pegar e pra funcionar a estratégia, mas funcionou. Então tem vídeo dele com um milhão e tal. E, enfim, hoje a gente tá com 61 mil inscritos, né? Hoje. E a meta é que a gente bata 100 mil realmente no meio do ano. Em fevereiro vai bater até o final do ano. Até o meio do ano, que é junho. Se a gente não... É o seguinte. Se a gente não emplacar nada, a gente vai bater. Agora, se acelerar, se acontecer alguma coisa extraordinária, a gente bate antes. Eu sou daqueles que confiam em que acontece em maio. Você acredita muito, assim, na lei da atração. Tipo, o que você vai falar. Eu acredito em... Eu acredito em Deus também. Não pela lei da atração, mas por tudo que você faz, assim, com vontade, que você acredita realmente e faz. E se for vontade de Deus, eu acho que acontece sempre. Eu acredito, assim, que Deus e a... É porque o pessoal fala a lei da atração. Mas a lei da atração nada mais é do que colocar energia naquilo que você quer. E o que que é a energia? Eu acredito nisso, sim, claro. Então, os dois estão ali. Deus e a lei da atração andam junto. Porque a lei da atração, na real, na real é Deus, praticamente. É isso. É o que você pede. Assim, no meu entendimento, né, gente? Só que com outro nome. Sim, sim, sim. E para pessoas, às vezes, que não acreditam em Deus, preferem dizer, ah, eu sou só a lei da atração. Mas pra mim é tudo energia. E se você vibra naquela energia, você vai conseguir aquelas coisas que você deseja. E a gente, assim, a gente sempre... E você se colocar, desculpa te contar. Não, pode ir, não. Você se colocar no lugar. Tipo, se ver, tipo, eu com 100 mil inscritos. Eu com o meu podcast bombando. Eu lá em São Paulo. Eu gravando com essas pessoas que você gravou, né? Tipo, que são pessoas grandes. E você pequena ali, você ficava com um pouco de receio. Porque existe a gente... Mesmo a gente super confiante, a gente fica com aquele pouquinho de receio de receber um não. Mas o não a gente já tem. O não a gente já tem. A gente sempre teve isso na cabeça. E uma coisa que a gente... Eu sempre coloco muito à prova as coisas. Porque eu realmente sou daqueles. Gente, se precisar de voltar. Se não for meu tempo, tiver acabado aqui. Volto sem nenhum problema. Com um cabeceria, sem problema nenhum. E todo mês acontece alguma coisa de dificuldade pra nós. Todo mês. Mas todo mês, Deus confirma que é pra gente estar aqui. Porque eu sempre falo, Deus, se não for pra eu ficar aqui, que isso aqui não dê certo mesmo. Entendeu? E a gente sempre dá certo. Sempre dá certo. Sempre, 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 sempre. Eu acho que é nisso que eu entro onde eu sou do persistente e insistente. Isso. Na minha cabeça, no dia que eu sair da minha cidade, eu botei, independente do que aconteça, eu não vou retornar. E nunca precisei retornar pra lá. Eu consegui construir minha casa, tive meu casamento, tudo mais. E daqui, só pra frente. Pra trás, não. Só se eu decidir um dia na minha vida. Poxa, eu quero morar num lugar mais tranquilo. Voltar pro interior. Porque eu não tive uma criação assim com a família, tudo mais. Mas então, por família, sinto muito, gente, não vou voltar. Vou visitar vocês, mas não vou voltar. Olha as parentes. Não existe esse relacionamento. Vocês construíram assim, né? A gente não tem culpa. Enfim. Então, eu tenho muito isso desde o dia que eu saí. Tanto que eu vim pra São Paulo com cem reais no bolso. E eu nunca voltei. Entendi. E eu passei perrengue. Eu já quase dormi na rua. Imagina, imagina. Não, é perrengue. É perrengue, é perrengue. Aí, eu tenho isso. Eu sou muito mais o insistente do persistente. Não vou voltar. Dê no que dê, vou continuar aqui. É aqui que eu vou ficar e daqui pra frente. Então, eu tenho muito isso assim. Tipo, eu não sei você assim. Porque vocês devem ter família, devem ter amigos lá. É outra vida. Tipo, é outra experiência diferente, né? Então, você pensa assim. Pô, se não for dar certo aqui, eu vou voltar de cabeça erguida. Vou seguir minha vida. Tenho outra profissão. Inclusive, quero te perguntar isso. Vocês têm outra profissão? O que vocês faziam antes? Assinou a sua OnlyFans, por favor. Ai, gente. Você é um OnlyFans e um privacy aqui. Uai. É um privacy. Tô brincando, tô brincando. É um privacy cristão? É um privacy cristão. É, realmente, realmente. É tipo, de terno. De terno e gravata. De terno é o culto. Cada dia é um versículo diferente. Mas é isso. A gente tem um apoio muito forte da nossa família lá. A gente sempre teve, né? É porque, assim, a gente é muito amigo, família lá. Mas eu acredito que vocês estão crescendo bastante. E se vocês voltarem, vai ser porque vocês querem estar lá. Não, a gente não pensa em... E não por causa que precisou, sei lá. E vocês pensam em ter uma temporada em outro estado? Cara, né? Em breve, isso é legal. Isso é legal também. A gente gosta muito do verão, do pó de páscoo. Isso. Que é no Rio e tal. Um negócio mais livre, na praia. A gente pensa em fazer isso. É legal demais. E fora que, tanto eu quanto ele gostam do Rio de Janeiro, né? Eu acho que a gente tem um sonho comum. Vamos fazer uma parceria aí? Vamos. Vamos fazer uma parceria? Vamos só o Moody no Rio de Janeiro, ó. Minuto Jovem e o pó de Moody no Rio. Olha. Mas você falou um negócio interessante. Às vezes, como eu te falei que eu faço episódio assim... E, gente, conversei com esse cara, olha que doideira. Tem dia que eu acordo, eu falo assim, gente, eu não acredito que eu conversei com esse cara. Eu não acredito. Gente, me dá um desespero, meu Deus do céu. Eu fico assim, cara, ano passado era outra coisa. Era um absurdo. E a gente nem tem um ano que tá em São Paulo. Exatamente. Fazer em maio um ano que a gente tá em São Paulo. Eu tenho poucos episódios, lógico, comparados a vocês, a gente, né? Tem poucos episódios comparados a vocês. Mas eu já tenho essa sensação que o podcast me traz oportunidade de estar e conversar e tirar dúvidas com pessoas que talvez eu não conseguiria no normal. Porque, às vezes, eu não frequento os mesmos ambientes. Não estou no mesmo lugar. Em festa, a gente não conversa com as pessoas. Por mais que a pessoa esteja lá, a gente conversa. Mas não é aquela conversa que flui, que vai pra frente. Aquilo, às vezes, nem vira uma amizade. E no podcast pode vir uma amizade dali. Cara, 90% dos nossos convidados viraram amigos. Então, olha que, tipo assim, é um network e uma rede de amigos que você vai criando ali. Tipo, de pessoas super legais, que tem um conteúdo incrível. Pessoas que você admira. E isso me faz muito feliz no podcast. Foi por isso que eu criei o meu. Eu senti a falta de ter amigos. Eu sempre fui muito reclusa. Primeiro eu criei a Manson Moody. Gente, Manson Moody... Você que criou a Manson Moody? Sim. Legal. Ainda está muito, assim, superficial. Quero mais. Eu quero saber das pessoas. Lá, a gente chega, grava, pá, pá, pá. Todo mundo está, tipo, é festa, é isso, é aquilo. Não está interessante muito. Aí, vamos criar o podcast? E eu tenho o sonho de ter o podcast desde 2021. E só veio realizar porque eu tinha uma insegurança de ter sozinha. Eu já era grande, eu já era verificada. Eu já tinha rede de contatos. Mas eu tinha insegurança de gravar sozinha. Aí veio o Luiz. Aí veio o Luiz. Pela Mansão. Que legal, que legal. Aí... Aquela troca ali, né? Eu conheci ele na primeira noite. Aí esse menino veio, ele foi pro meu quarto. Ninguém vai no meu quarto. Nesse dia, ele sentou lá no meu quarto. E ficou até cinco horas da manhã. E ele contava tudo da vida dele. Aí eu falo, aí eu cheguei e virei pra ele assim. Eu falei, mas você não pode contar as coisas assim pros outros. O que você está fazendo? Tipo, eu achava que ele era muito novo. E por isso que ele estava fazendo esse tipo de coisa. Tinha acabado de chegar em São Paulo. Mas eu não falava da minha vida pra todo mundo. Era tipo... Foi uma coisa que contou pra mim, né? Tipo, eu sou bem... Como é que fala? Arisco com as pessoas. Tipo, eu conheço. Aí eu vou pegando confiança pra poder conversar. Mas com ela... Foi, bateu e voltou. Aí eu disse, esse menino tem alguma coisa. Aí passou uns dias. Aí continua uma amizade ali. Aí eu falei, vamos fazer um podcast nós dois? Bora? Aí ele, vamos? Vamos. Só que aí veio. Estúdio. Ih, é um rolê. Ah, não. E ao contrário de vocês, eu sou um pouco chata. Eu sou muito chata. Aí eu disse, tem que ser um podcast que tem um estúdio bom. Eu tenho muita frescura com imagem. Chega a ser frescura mesmo, gente. Corte granulado. O corte tem que ser perfeito. Não pode ter um granulado. Se tiver um desfoque, já me... Incomoda. Incomoda. Então eu sou um perfeccionista. Aí veio esse trabalho todo atrás de estúdio. E estúdio é muito caro, gente. Aqui em São Paulo. Muito caro. E aí a gente foi rodando, rodando até achar a Produtora 76 que a gente tá gravando hoje, que agradou com localização, valores, atendimento, tudo mais. E aí a gente conseguiu fazer nosso primeiro podcast. A gente contratou até uma equipe no início, porque eu disse, não, a gente precisa de alguém pra orientar. A gente tinha até redator, mas era horrível com o redator, porque vinha as perguntas prontas. E aí a gente ficava perdido, assim. Aí eu cheguei na Dice e falei, não. Não tá dando certo isso. Tira. Aí foi quando a gente chamou a Karen e o Gustavo. E a gente falou, vamos fazer um teste. Vamos botar alguém que a gente conhece. Ah, funciona. Colocar pra gente sentir como é a nossa energia, sem a gente ter nenhum tipo de roteiro na cabeça. Sim. E aí, assim, a gente tenta roteirizar, lógico, um pouco, assim, pra ter um norte. Mas a gente não fica preso naquilo. Aí, quando a gente gravou com eles, foi muito fantástico. A gente dispensou o redator. Não, e uma coisa que o Matheus falou, os episódios que a gente fez na nossa cidade, que treinou. Isso. A gente não faz hoje. A gente não teve esse treinamento. A gente já foi direto. Aí a gente pegou o redator. Mas eu acho que não compensou. E, tipo, pra quem tá criando um podcast, eu não indico o redator. Gente, estude você, o convidado. Faça você a pergunta. Converse com ele, né? E não chega direto no cara mais foda, não. Conversa com o cara que você conhece. É. Exatamente. Pra saber. Porque quando lá, a gente conhecia todas as pessoas que foram no Bonito Jovem. A gente chegamos já, tipo, nós não conhecíamos o convidado. A gente já foi no granulado. E aí, acabou que a gente marcou um pouco antes pra conversar com ele. Mas aí, ele chegou atrasado. Aí, então, não teve uma conversa antes. Nossa. Aí, a gente travou. Tinha horário, a sala, né? Tinha horário, a sala. Eu vou te falar. Aí, tudo comparou pra dar errado. Mas deu certo. A gente já errou muito, muito, muito. Tem podcast que eu vejo, eu falo de gente, se eu pudesse apagar, eu apagaria. Daqui um dia, um dia eu vou apagar. Não, não apaga, não. Isso é história. Mostra o quanto vocês evoluíram. Não, não é nem do passado. Tem podcast de quando eu vim pra cá. Que eu, gente, esse episódio aqui, eu não fui bem. Por quê? A gente começou a lidar com a realidade. Cara, eu nunca vi esse cara na minha vida. Não conheço. Exato. Por quê? Querendo ou não, a gente faz podcast com quem a gente gosta. Mas, eu não posso dar bobeira. Eu tenho que gravar. Eu tenho que fazer episódio. Então, às vezes, vai ser com uma pessoa que eu não faço ideia do que faz. E todo mundo tem algo pra apresentar. Igual você falou. Tem história e tudo mais. E vira amigo da gente. Teve um convidado que a gente combinou um tema. Você sabe quem que é? A gente combinou um tema. Vamos falar disso. Eu fui esperando falar disso. O cara não falou nada daquele. Não era um erro dele. Eu não tava preparado pra aquilo. Eu falei assim, cara. E eu tava fazendo sozinho. O Marquinhos não tava indo. Porque quando é dois, eu tenho um código. O Marquinhos não vou ensinar. Nossa. A gente tem também. Funciona. Que quando eu não quero falar. Tipo, quando perde. Aí o outro vai e puxa. Nós sempre temos. Sim, sim. A gente tem. Nunca fica em vão. Nunca falta. Mas aí, eu aprendi. Quando... Eu já fiz alguns programas. Acho que você não... Aqui você não fez sozinho ainda o programa. Aqui não. Eu já fiz programa sozinho. Sozinho, eu já... Gente, como que eu... Aí eu já aprendi. Eu já fiz sozinho até um pouco de medo. Mas é bom se fazer um dia. Eu já perdi esse medo, hein? Eu também morria de medo. Eu já fiz sozinho. Eu tenho um pouco. Porque, olha, o que aconteceu... Segundo a gente gravou, que vai sair hoje. Inclusive, vai ser às 19 horas hoje, né? E o Luiz, ele tava com vergonha da menina. Simplesmente, ele tava nervoso. Acontece. E eu tava... Pô, vou perguntar isso, 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 aquilo. Porque eu tinha pesquisado. Eu que achei ela e eu pesquisei ela antes. Quando eu cheguei lá, eu acho que eu fiz duas perguntas. O Luiz perguntou o podcasteiro. E eu fiquei quieta, o podcasteiro. É isso aí, gente. É muito bom. O negócio legal é que, assim, a gente... Fugiu. Eu gosto de falar, a gente conversa... Eu acho que a gente nunca externou isso. A gente fala só entre a gente. Minha maior inspiração de podcast é o Flow. E a sua? É o PodPay. Então, assim, o podcast que eu mais assisto é o Flow. E coisas do Flow lá. E ele, o PodPay. Então, a gente tenta misturar um pouco das duas coisas sempre. Sabe? Tá até medo de convidado e tal. Isso. Então, por exemplo, vai um MC lá. Um MC. E eu não entendo nada de funk. Eu não escuto funk. Eu não gosto de funk. O Marquinho manja muito. Ele vai dominar o podcast. Eu vou fazer perguntas mais pontuais. Agora, vai outra pessoa lá que eu manjo do assunto. A Roberta, um exemplo. A Roberta Duarte. Eu vou falar mais que o Marquinho. Mas aí, eu falo... Às vezes, eu passo perguntas pra ele. Quando é um tema que ele não sabe nada, eu passo perguntas pra ele. Quando eu não sei nada, ele me passa. Então, a gente se complementa nisso, sabe? A gente faz muito isso. Não é? Eu mando minhas perguntas pra ela. E ela manda as dela. Pronto. Pra gente ver. Igual. A gente não seleciona perguntas. Não fazemos perguntas antes. Sabe como é que a gente faz? A gente pega o convidado e vê o que ele fala e tal. Igual a gente levou o Beto. Beto Ribeiro. O que a gente falou? A gente pode falar disso e disso com ele. Selecionou os casos. Não o jeito que vai perguntar e tal. E teve um cara do Palmeiras que a gente levou. O Palmeiras foi legal. O Diogo. Que o Matheus... Não entendo. Na futebol, eu não gosto de futebol. Eu não vou em jogo de futebol. Eu não me chamo em jogo de futebol. Aí, ele falou que... Vamos hoje à noite, num jogo? Bora. Vamos ao Palmeiras. Aliás Pax. Todo mundo eu vou, hein, gente. Pra ver o Neymar. Ah, todo homem apaixonado pelo Neymar, né? A gente trouxe a Fernanda aqui. Mas aí, no episódio não saiu. Nossa. A gente já passou por muito perrengue. Em nove. É? Vai pro décimo agora. Mas o do futebol, a gente fez um sobre o Palmeiras, né? Foi. Tendo na hora de futebol. Aí o Marquinho me passou as perguntas. Porque o que acontece? As perguntas que, teoricamente, a gente faz pra bombar um corte, eu fiz, porque eu não entendo. E ele desenvolveu o assunto. E a gente sempre faz essa troca. Então, a gente faz perguntas pontuais pra corte. Eu tenho um tema relacionamento. Então, a gente vai perguntar qual... Como que o relacionamento tá se tornando tóxico? Que é um ponto-chave que vai ser um corte. Isso é bom. A pergunta, ela tem que ser direcionada ao nicho que aquela pessoa fala. Se ela fala de crime, a pergunta vai ser sobre um crime. Se ela fala relacionamento... A pergunta do corte, que a gente preparou. Tipo, três perguntas de cortes pontuais, né? Vai ter outros, lógico. Mas a gente já prepara. Se a pessoa fala de... Sei lá, de finanças. A gente vai fazer três perguntas. Como três dicas pra enriquecer. Três dicas pra... Fazer um investimento. Tipo, a gente vai pensar em cortes assim. Que nem o corte do diarista, um exemplo. A gente... Pô, o que a gente vai fazer de pontual? Ensinar uma receitinha. Vamos ensinar uma receita nesse podcast. É, aí esse era o corte. Você não sabe que horas, né? Mas vai introduzir em algum momento. Introduzir. Entendi. Então, vamos ensinar. E a gente conversa isso com o convidado também antes. É bom. Eu pergunto o convidado. Eu tento extrair do convidado. Porque eu acho que quando o convidado fala, não só nos vídeos. Porque tem convidado que você abre a rede social dele e você consegue entender. Outros, não. Então, quando eu consigo entender ele na rede social, eu não pergunto tanto. Mas quando não, eu pergunto. A gente pode fazer alguma coisa assim, tipo, pergunta mais pontual. Que você saiba que é dentro do seu nicho. Só pra você me dar um norte melhor. Entendi. Tem uma coisa legal que a gente... A gente também tá começando, né? A gente nasceu. Nasceu agora. A gente faz muito também... Estamos igateando agora. Convidados que já foram em vários podcasts. O Richard... O Richard, a gente não conseguiu fugir tanto do assunto de que ele geralmente fala. Mas a gente fez alguns pontos que ele nunca falou em lugar nenhum. Mas quando o convidado vai em vários podcasts, já foi... Fica complicado. Não, a gente vê e fala o que ele nunca falou. Gente, vamos fugir disso aqui. Eu também penso nisso. Mas tem gente que não dá. Tem uns que falou já de tudo. Exatamente. Não tem o que falar. É difícil. Mas a gente assiste. Para o Richard, amigo, você pergunta assim, ó. Desculpa aí. Quais são as cinco cobras mais venenosas do mundo? Primeiro, sua sogra. Sua sogra. Sua amiga. Sua amiga. E a gente... Tem um tipo de comentário que me incomoda. É o pessoal não... O cara não assiste o vídeo. Ah, são dois moleques que não sabem o que estão falando da vida. Tem um que recebemos esses dias. Os nossos. Querem ficar rico rápido, velho. Vocês não fazem ideia da nossa história. Ele nem me apresenta esses comentários. Não, eu não. Não, eu não. Ficar rico rápido. Dois moleques que vai trabalhar, vai acordar cinco horas no meio. Você sabe que horas que eu acordo? Eu trabalho desde os doze anos de idade, meu querido. O Luiz tem dias que nem dorme, ele grava a noite toda e depois vem seguindo. No shorts do YouTube, teve um cara que comentou desse jeito, assim, que eu tinha que pedir pra Deus pra internet não acabar, porque se a internet acabasse, o que seria dessa nova geração? Porque faz tudo por dinheiro, que só tava fazendo isso só por conta de dinheiro. Por um monte de coisa, foi um testão. Mas vai cortar lá os cabos em Fortaleza, tá? E vai acabar, eu quero ver o que você vai fazer da vida. Vai fazer medicina não, viu? Não sei não. Você, eu tô achando que você tá meio assim, desviado, sem saber o que tá fazendo da vida. Mas enfim, vocês me colocaram numa saia justa quando eu estive lá no Minuto Jovem. Por quê? Agora eu vou voltar. Por favor. É, como é que fala? Mas bombou, vamos bombar. Mas quando… Vamos bombar. Ele não perguntou. É Revanche que fala, Revanche. Foi eu que eu perguntei. Não, não foi essa não. Essa não foi minha saia justa, amigo. Olha, sério? Então foi eu. Vocês me perguntaram e agora eu vou perguntar que tá chegando ao final do nosso podcast aqui. Eu gostaria de estar mais tempo com vocês. Ah, é isso. Mas eu vou estar de novo. Vai sim. Seja no seu, eu vou invadir o seu também. Vamos, faltar os dois agora. E você me perguntou um top de cinco séries. Boa. Favoritas. Foi ele? Não, foi você? Foi ele? Eu quero dos dois hoje. Vai. Vai, um top de cinco. Vai você primeiro. Vai você primeiro. Matheus primeiro, porque eu lembrei o nome dele. Primeiro. Pra quem não sabe, ela me chamava de Vinícius. Não sei de onde eu vou, Vinícius. Primeiro, Breaking Bad. Vinícius. Black… Black… Fala aí. Breaking Bad. Breaking Bad. Menor série do mundo. É… Black Mirror. Muito boa. Dr. House. Dr. House, boa. La Casa de Papel. Boa, boa, boa. Buena. Lucifer. Lucifer! Assista. Caraca. Vai, você. Caraca. Eu posso ir hoje? Pode. Não de séries, mas de filme. Se quiser, pode. Vai. Primeiro, A Origem. Segundo… Buguei de novo, mano. Ah, não. Vai, Marquinhos. Você se pôs na sua justa aí. Não. Hoje eu tava preparada, mano. Ela decorou em casa e esqueceu. Ok. Ela não toma… Não, vai você, Marcos. Ó, vamos lá. Primeiro, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Vai, Grey's Anatomy. Segundo, é um seriado de TV. A Grande Família. Boa. A Grande Família é muito bom. Amo. Muito bom. Terceiro, Elite. Elite. Ele é safadinho. Ele te ouvi muito. Muito safadinho. E, olha, eu vou… Alter Banks. Alter Banks. E a última eu vou colocar… Putz, eu não tava querendo… Dom. Ah, Dom. Dom. Não é bom. Dom, 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 Dom. Tem que ser pô… A novinha tem o Dom. Porque eu não acabei de ver. Seria injusto. Qual é essa, Dom? Porque eu só vinha… Dom é… Ela é da Amazon. Ela é brasileira. Boa. Ela fala sobre um menino de classe média. O pai dele era policial. E ele começa a ter vício em cocaína. Aí ele começa a virar, tipo, bandido. Ele se identificou. Como ele tinha uma… Ele tinha uma… Como é que eu posso falar? O pessoal olhava pra ele e achava que ele era rico. Ah, o… Ele tinha fácil acesso a casas de luxo. O famoso Luiz da vida. Isso. Chegava com o Luiz lá. Olha aí pro Luiz, gente. Corta aqui pro Luiz. É. Essa cara aqui, tá? É, exato. Ninguém diz que esse menino tá traficando. Olha o cara. Botava 15 mil na blazer. Ô, que traíra, velho. Aí ele roubava a casa, roubava carro. Só que, tipo assim, ele fazia isso por conta do vício dele em cocaína. E o pai sabia ou não? Aí o pai dele sabia do vício em cocaína. E quando o pai dele descobriu, ele já tinha fugido de casa. Já tinha pirado o cabeção já. Nossa, vou assistir. E é baseado em fatos reais. Ele foi um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro. Nos anos 2000. Caramba! Eu não sabia disso, não. Eu adoro fatos reais, gente. Mas vai ficar pra próxima o meu top 5, tá? Ela gostou, falou, falou. Mas o meu favorito sempre é a Origem. Vocês já assistiram? Não, acho que não. Eu vi na Globoplay, que tá lá, né? Pra assistir. Eu tô querendo assistir. Vou ver. Nunca vi, né? Muito top. Eu gosto de filmes. Na verdade, eu gosto de séries, mas filmes, principalmente, que faz a gente ficar pensando vários dias nele. Onde Está a Segunda? O melhor filme da vida. Ah, Onde Está a Segunda é na Globoplay também? Não sei se tem. É das Irmãs, que nasceu onde não podia. Eu não sei se tem. Já vi essa série em algum caso. Não é uma série, é um filme. É três horas de filme. Ah, o Luiz me viciou num negócio lá, que parece Black Mirror. American Horror Story. Nossa, fiquei assistindo aquilo dias. Eu comecei a assistir, cara. Me viciou nisso aí. Lançou a décima segunda temporada, mas só saiu cinco. Cinco episódios. É porque é muito... Eu assisti todos, assim, eu maratonei. Top cinco filmes? Ó, gente, pra... Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores A Guerra de Ultron, Vingadores 1. E o... Eu gosto de filmes de ação. Só o da Bruna Marquezine, porque eu sou fã dela. Besouro Azul. Ah, boa. Tá legal, tá bom. Eu gostei. É porque eu gosto dela. Aí eu assisti. Eu vi por causa da Bruna Marquezine e por causa do Miguel de Cobra Kai, né? Que é o protagonista. Eu achei que você ia falar Cobra Kai na sua série. Não conhecia ele antes. Ah, e na série tem aquela que você disse que a menina foi lá no seu podcast? Que é muito boa. Ah, dela é só fãs. Incrível. Muito boa. Uma das melhores séries que eu assisti na minha vida. Incrível mesmo. Acontece um apocalipse. É, não é? É uma infecção que dá, o pessoal começa a ficar loucão e tal. A matar uns e os outros. E como eu sou muito misteriosa, gente, o meu top 5 vai aí. A origem no 1, truque de mestre no 2 e os 3 no próximo episódio. E agora a gente vai se despedir aqui. Muito obrigado, meninos, por ter disponibilizado o tempo. Depois você dá uma nota ali. Tem que vocês assistirem o nosso podcast, tá? Quero saber a nota. Eu quero uma mentoria também, tá bom? Vamos olhar todos pra lá. Dá um tchau. Não, pera aí. Não se esqueça de se inscrever no Pod, no Mood. E também eles não falaram as redes sociais deles. Verdade. Não acabou. Fala aí a rede social de vocês. Divulga o podcast de vocês. Ó, no Instagram a gente vai divulgar o tanto dos nossos, o tanto do podcast. Marquinha Underline Nogueira 13. 13 por causa do galo. Por causa do galo. Não, é partido político. Porque eu tinha 13 anos. Ah, tá. E o Minuto Jovem no Instagram. O Minuto Jovem no Instagram. Arroba ei Matheus Amorim. Tem a da Sara também, arroba ei Sara Câmara. É, TikTok Minuto Jovem. YouTube é só pesquisar Minuto Jovem, que nós somos o maior minuto do YouTube. Mentira, tem o Minuto com Deus que é maior que o nosso. Mas vem o Minuto adulto aí? Então, quando a gente ficar velho, a gente vai colocar só o MJ, né? É, fica a pergunta que não quer calar, né? Será que é igual o Minuto? Minuto? Dá os apresentadores, gente. A Jovem Pan só tem velho. Sim. Jovem Pan. Mas já foi jovem algum dia, né? Algum dia. Jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será velho será velho. O importante é que a alma seja jovem sempre. A vengança nunca é plena, mas tá alvo e veneno. É isso aí. Valeu, gente. Bom, gente. Vamos dar tchau. Um beijo. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações, como o Luiz falou. Segue a gente lá nas redes sociais, que é arroba pod underline mood. E um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Boa noite, meus amigos.